Música Gente, eu pensei, eu não tenho o que fazer hoje, vou lá pra casa da família do Amaril, conhecer Dona Maria, olha aqui. E outro dia ele fez graça com a senhora, né? O que que ele falou? Me chamou de mamãe gança. Só por causa do jeito de andar, Dona Maria? Por causa da manqueira que eu tenho na perna, né? Ele chama eu de mamãe gança. Não, dá só uma tadinha aqui, vem aqui pra mamãe perto de mim. Não, mas eu vou mancar. Gente do céu, que simpatia. Agora, olha só, o que que o senhor tá preparando aqui, Dona Maria? Fazer um requeijão. Requeijão caipira? É. Tá. Pra esse requeijão caipira, caseiro mesmo, usando fogão de lenha tradicional, o senhor vai gastar quantos litros de leite? Ah, na base, pra dois requeijões você gasta quase dez litros. Dez litros, tá. Pra lavar. É, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa é coalhar. Tá. Pode usar o coalho, né, que a gente compra. Como é que é feita essa coisa? É, ela é coalhada natural. Agora, a massa que tava sendo cozida. É, você dá uma esquentada nela, você não pode frezer ela não. Tá. Só dá uma esquentada. Cerca de quantos minutos? Ah, é só... Por causa desse fogo alto aqui. Uns três minutos, quatro, já tá boa. Até tirar o azedo? Na manteiga. Agora é a manteiga de leite. É, a nata do leite. A nata. Quando ele tava coalhando, só tirou essa nata dele. Ó, que você vai fazer o requeijão, você tira por cima a nata. Ô, Dô Maria, isso aqui agora que é o fritar. É, agora que é o... Depois de ter lavado a massa, agora vai fritar ele. Agora, isso aqui é aquele ponto que a senhora fala, deu liga, né, Dô Maria? Que agora tá prontinho, é só comer. É? É, comer com açúcar, rapadura, né? Nossa, gente, olha aqui que crembão. Olha aqui a rapa, Kevin. Quer um pedacinho, Kevin? Não, você tá filmando agora, agora não pode não. Hum, olha aqui. Ele quer comer a rapa. Olha aqui, nossa. Gente, pelo amor de Deus, me arruma as três matéria dessa por semana? Você vê o trabalhão que dá fazer um requeijão desse? Diga que você for que quer comprar requeijão caipira legítimo. Você não fica reclamando o preço, não. Viu? Você viu o tanto de leite? Não é só a quantidade de leite. Você quer ver, né? É o trabalho, é a dificuldade e é o tempo de quem sabe fazer e faz bem feito. Você quer ver. Amém.